E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o domínio das pradarias. Mas antes de darmos início a essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora para o vídeo. Então o domínio das pradarias também é conhecido como Campos Sulinos. E ele é composto principalmente pelo bioma do tipo pradaria, que recebe o nome de Pampas nessa região. Esse domínio ocupa cerca de 2% do território brasileiro e se localiza no sul do Rio Grande do Sul. E as principais características dos Pampas são um clima com temperaturas amenas e estações bem definidas. As chuvas, embora não tão abundantes como nas florestas, elas estão distribuídas ao longo do ano e não há períodos longos de seca. E a vegetação, ela é predominantemente composta de gramíneas e arbustos de pequeno porte e bem esparsos. Já nos campos podem ocorrer matas ciliares, ou seja, uma vegetação ao longo das margens do rio e pequenos trechos de matas isoladas, que são chamados de capões. Nas proximidades do litoral, a paisagem dos Pampas é marcada por regiões alagadas e com densa vegetação de plantas aquáticas. Essas áreas, elas são chamadas de banhados. Nelas são encontrados diferentes animais. Os banhados são muito importantes para inúmeras aves aquáticas e migratórias, que ali acabam se alimentando e se reproduzindo. Uma coisa que é importante comentar é que grande parte dos Pampas está desvastada. Cerca de 54% de sua paisagem natural já foi modificada, dando lugar principalmente a pastos para criação de gados e outros rebanhos. Nesses pastos, o capim nativo é substituído por capim exótico, ou seja, que não é natural nessa região. E a intensa atividade agrícola, especialmente de arroz, milho, trigo e soja, também tem contribuído muito para a degradação desse domínio, promovendo o desgaste do solo. Eu espero que vocês tenham entendido essas principais características sobre o domínio das pradarias e até a próxima aula!